Olá, meus queridos amigos e amigas do 247. Eu queria fazer um convite para vocês. No dia 15 de julho, às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou dar uma aula que ensina todos os conceitos básicos desse mundo de investimentos, finanças, dívida pública, ações, renda fixa, bancos, corretoras. E é muito importante a gente entender como é que funciona esse mundo, que é o mundo que detém, enfim, hoje em dia, o maior poder que manipula decisões políticas, que manipula a informação que a gente recebe na mídia. Então a gente entender como funciona esse mundo para até poder participar de uma maneira consciente, coerente e defendida é algo que é essencial para a vida de todos nós. E para você participar dessa aula, o nome da aula é Investir, é para todos. É só você se inscrever no link que vai estar aqui embaixo. É absolutamente gratuito a aula. E eu te chamo também para convidar seus amigos e amigas para participar, que eu acho que vai ser uma aula útil para todo mundo. Um abraço e até lá!